A safadeza não tem tamanho É galera, pra quem ficou triste aí com a correção do último glitch que existia no jogo E vocês até comentaram que daqui a pouco surge outro É, real, surgiu, tá? Existe um novo glitch no game, tá? E esse glitch serve pra foco infinito e vida infinita Então mesmo que porongos infinitos, vai Porque de certa forma, você não vai precisar mais de porongo pra poder encher sua vida E o foco, tá ligado? Aqueles pontinhos, aquelas barrinhas que ficam ali embaixo, enfim O foco não tem fim Ele vai ficar crescendo, crescendo, crescendo E você usando, usando, ele crescendo, crescendo É, é quebrado, tá? É quebrado Como sempre eu falo aqui, isso não é algo que, caso você queira jogar o game como ele foi concebido pra jogar Fazer, né? Isso aqui é pra zoeira É pra brincadeira, né? E claro, obviamente, embora eu fale que Ah, mano, eu uso pra brincadeira e tal Você que tá tendo dificuldade no game E eu sei que tem muita gente com dificuldade no game E que usava aquele glitch dos clones infinitos e ficou triste Então, tenta esse aqui Vai que esse aqui salva o seu jogo Você não vai precisar desinstalar e tirá-lo fora, né? Lembrando sempre que A melhor maneira de você jogar o game Experimentar o game E saber como ele realmente é É não usando esse tipo de coisa, beleza? Então, bora lá Galera... Ah, aliás, né? Eu quero agradecer o mano Guedão Que mais uma vez foi ele que passou pra mim esse aqui Ele me chamou agora há pouco no WhatsApp Mano, tem um novo glitch Dá uma olhada aí e tal Eu vi o vídeo no canal dele Ele mandou o link Então, Guedão Beijo pra você Sucesso O link do vídeo dele vai estar aqui também, tá? Você é terrível, moleque Então, ó Vamos lá Galera, é o seguinte Como que funciona isso aqui? Primeira coisa Existem só dois requisitos, tá? O primeiro deles É você ter acesso Deixa eu achar aqui Cadê? 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 O anel de fogo Beleza? Você precisa ter o anel de fogo Não importa qual nível Pode ver aqui, ó Que eu tô com nada praticamente dele, ó Nada, tá vendo? Né? E já funciona E a outra coisa É aqui em transformações Você precisa ter A transformação de Cinzas letárgicas Tá ligado? Aquela transformação que nós usamos Pra explodir E fazer o farmzinho lá É ela que você vai usar aqui também Tá Qual que é o procedimento? Mano, é muito besta Eu fiquei de cara, mano Você vai fazer o seguinte, ó Você vai Fazer o anel Vai chegar Bem na bordinha dele Quase que saindo dele E aí você vai se transformar Se transformou Ele vai jogar você pra frente Exploda Saia da transformação Só isso, mano Já era Olha ali embaixo o meu foco Olha ali embaixo o meu foco Subindo sozinho Olha lá De novo, olha lá Terceira barrinha Eu não tô fazendo nada Não tô segurando o bastão O botão Nada Encheu Encheu, mano Ó, vou gastar ele, ó Olha ele enchendo lá de novo E vai ficar assim Eternamente Até que você Faça um novo círculo Porque se você entrar dentro De um novo círculo Ele para Ou você descansa Se você descansar Ele para também Olha lá Encheu de novo, ó Vou usar Olha aí Tá lá Enchendo de novo E o lance do life Da vida É o seguinte, ó Quer ver, ó Deixa o cara bater em mim Ó, bateu Tirou minha vida Certo? Ao usar o foco Olha o meu life Viu? E ele tá enchendo de novo Que eu tomei outro dano aqui E acabou diminuindo, né? Mas cada vez Que eu utilizar O foco Que está Sendo Dado pra mim De graça O meu life sobe Olha aí De novo Ó, tá enchendo Deixa ele encher Aqui de novo Sem enfrentar Nenhum inimigo Deixa ele encher ali, ó Ó, encheu Sozinho Sozinho Deixa encher O terceiro Encheu Olha, fica de olho agora Eu vou usar Fica de olho na minha vida Ali embaixo, ó Tá vendo? Subiu Três pontinhos E assim é a mesma coisa, mano Cada ponto Que ele vai enchendo, ó Eu uso E ele sobe Um percentual Da minha vida Cara Bizarro Mas é Real Ó, mais uma vez Vai encher Dois pontinhos Olha lá Viu? Cara É insano Isso daqui E vocês não tenham dúvida Tá? Não tenha dúvida Que isso aqui Vai ser corrigido logo Provavelmente Na próxima atualização Já corrigiram, né? Então assim Embora não tenha mais O glitch dos clones Você tem O do foco infinito Que convenhamos Já ajuda Demais Você que tá tendo Dificuldade no game E estava utilizando Outro glitch Mano Testa esse aí Pra ver Qual é que é Né? E você que não usa Nada disso Mano Show de bola Segue o seu caminho Entendeu? Não tem problema nenhum Ahn Ó Se eu fizer um círculo Parou Quer ver? Ó Vou usar aqui Ó Tá vendo ali? Olha lá Parou Não tá mais Beleza? Então eu vou descansar aqui E vou fazer De novo Oxi Tomei uma porrada aqui De alguém Ó Descansei Voltei Não tá nada ativo Beleza? Então ó Faço o anel Chego bem na bordinha Quase que saindo Mesmo dele Me transformo E explodo Pronto Já bugou de novo Olha lá Bizarro Mano Bizarro Crescendo lá de novo Eu não sei se você Que descobriu isso aqui Guedão Não sei se você viu Em algum lugar Mas Tu é safado Olha lá E vai ficar Assim Crescendo Aumentando Infinitamente Tá? Galera É isso Façam o teste aí Comentem Por favor Qual versão Que você tá Do jogo Né? E qual Plataforma Você tá utilizando Ó Calil Testei no PC No dia tal 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 Na versão Tal 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 Do jogo E funcionou Ó Calil Testei no Playstation 5 Tal 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 Funcionou Sei lá Daqui a algum tempo Ó Testei no Xbox E tá funcionando ainda Sei lá O vídeo vai ficar aqui Então Comentem se Ao testar Funcionou pra você Ou não funcionou Eu achei isso aqui Bizarro E é aquela coisa Sempre que corrigirem um Outro vai acabar aparecendo E a galera vai descobrindo Conforme forem descobrindo É aquilo Vou tá trazendo aqui pra vocês Também Tá? Olha lá Ó Subindo Subindo E subindo sozinho Galera Vou ficando por aqui Beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu Tchau